O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem! É, não é mais aquele seu Pinto que levantava às 4 horas da madrugada pra fazer café. De tanto rezar e pedir pra Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Esse lugar não é muito bom pro senhor, né, seu Pinto? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, seu Pinto, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, seu Pinto. Eu desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber desse Pinto, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado não, seu padre. Porque o Adão com a Eva não andava pelado. Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado? Deus mesmo falou, cresça e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, bem, você está de pleno acordo com a moda? Não, não, não bota nesse embruz, não. Não tô de acordo com nada. Dá coisa, mas que é bonito. Vem aí, sei lá, eu gosto. Eu gosto. Aí que beleza. Só é aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. Oi, seu padre. Eu tô muito triste. O que foi que aconteceu? Seu Pinto chegou doente outra vez? É, recaiu e tá desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, minha sã, porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não, não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho que vai tá paqueando por aqui, vendo essas mulheres peladas. E a senhora em ação, vai cuidar do seu Pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a fraca da minha mulher, morreu faz tanto tempo e onde eu tô, o Espírito Dado tá falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você muitas missas, mas volte. Seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se viu um padre sentado à beira da piscina, se divertindo com as mulheres peladas. Olha a minha ação, como é que vai seu Pinto? Ah, não tá bom não. Só quer estar deitado. O que é isso, seu Pinto? Precisa coragem. É, não é mais aquele seu Pinto que levantava às quatro horas da madrugada para fazer café. De tanto rezar e pedir para Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Só cuidado, seu Pinto, coragem. O doutor fala que gente de idade quando deita não levanta mais. E eu fico tão contente quando ele tá caminhando. Por que que a senhora não dá pão com medo da beira pra ele? Ah, já dei, já dei, mas foi bom, meu. Comprei 50 cruzeiros de pão. Ele nem chegou a comer tudo e até endureceu. Ah, endurece mesmo. Então, e eu tive que deixar tudo fora. Mas tem que comprar mesmo. Compre de pouco e vai dando todo dia pra ele. Ah, não. Vamos embora. Eu não aguento mais. Tá bom, tá bom. Então em pé, seu Raimundo. Tá. É de manhã vou trabalhar. É de manhã. É de manhã. É de manhã. É de manhã. Legenda Adriana Zanotto